Foi assim tão de repente Acontece nos milagres Nossos olhos se encontraram Se falaram sem falar E o mundo parecia Tão pequeno em nossas mãos Um convite em teu sorriso Um desejo em meu olhar De repente o amor como um laio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um minuto fatal De repente o amor Foram tantas madrugadas Tantos risos pelo vento Tantas noites encantadas Da magia desse amor Foram tantas loucuras Tantas juras em silêncio E pra que usar palavras De repente o amor como um laio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um minuto fatal De repente o amor como um amor como um laio na escuridão De repente o amor como um raio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um minuto fatal